Inflação tem pesado aí no bolso do brasileiro, né? Você viu que eu tô falando aí tanto pra você. Alimentação, combustível, vestuário, tá cada vez mais caro. E na tentativa do consumidor de economizar um pouquinho, quem tem ganhado são as costureiras. Por quê? A pessoa não consegue comprar uma roupa nova, vai dando um tapa na roupa que tem no armário. Vamos ver. Dona Nilza está cheia das encomendas. Ela conta que a clientela tem aumentado. A costureira faz reparos e reformas em peças de roupa e viu o movimento crescer desde que a pandemia chegou. Eu não sei se muita gente perdeu emprego, o salário menor. E aí aumentou o conserto, as reformas, mais gente procurando esse tipo de trabalho. A Thaisa não abre mão do trabalho da costureira, seja para as roupas de casa ou da loja em que ela é proprietária. A maioria das peças da loja que vem às vezes costurada pela beiradinha e costuma descosturar, às vezes são bem pequenininhas, às vezes já descostura um pouco mais. Então isso ajuda muito também para a minha família, né? Minha família toda. Meus clientes perguntam, ah, onde tem uma costureira? Para fazer uma barra, cortar um short que eu quero menor e coisas assim. A inflação tem pesado no bolso do brasileiro. Em maio, de acordo com o IBGE, os vilões foram as passagens aéreas, os produtos farmacêuticos e o vestuário. A maior variação veio do setor de vestuário, com alta de 2,11%. Em 12 meses, as roupas ficaram quase 16% mais caras. A inflação fez o consumidor deixar as roupas novas de lado e correr para as costureiras. No ateliê da Denise, o movimento aumentou cerca de 50%. As pessoas estão reformando para não comprar roupas. Isso que eu consigo enxergar aqui com os clientes. Elas dão aquela geral no guarda-roupa, de vez de fazer uma doação, que antigamente o pessoal levava muito para a doação. Eles estão reformando as roupas que estão no guarda-roupa parada, para não fazer compras. Além do preço, a qualidade do produto também atrai os clientes. Para mim é bom. O conserto tem uma economia sim. A gente procura a roupa que a gente quer, não acha do tecido, você pode comprar e fazer. Você vai fazer do tamanho seu e fica no gosto da pessoa. Essas são as mudanças do tempo, adaptações para a nossa nova realidade.